Prazer, eu me chamo Marina, eu sou acadêmica do oitavo semestre de medicina da URGS e hoje eu vou apresentar sobre o manejo pós-natal da hidronefrose diagnosticada no pré-natal. A hidronefrose é uma dilatação da pélvica renal, que é a parte do rin que coleta urina, por um acúmulo dessa urina. Na maioria das vezes, ela é causada por um estado fisiológico transitório que não acarreta em grandes consequências aos rins. Mas ela pode estar associada às anomalias congênitas significativas do rin e do trato urinário, as chamadas CACUT. E esse vai ser o foco da nossa aula, porque se a gente se depara com uma criança cuja hidronefrose não melhora em um certo período de tempo, temos que pensar que isso possa estar sendo causado por algo mais grave, que vai exigir uma abordagem e um manejo específico. Uma das repercussões dessas anomalias é o refluxo vésico-ureteral. Ele é o fluxo retrógrado de urina da bexiga em direção aos ureteres e aos rins. Ele pode ser primário, causado por um ureter intravesical congenitamente curto, ou secundário, como resultado de uma pressão miccional anormalmente alta na bexiga, que provoca uma falha no fechamento da junção uretero-vesical durante a contração da bexiga. Por essa imagem, podemos ver que ele acontece saindo da bexiga para o ureter, e ele pode ser bilateral ou unilateral. Outra anomalia é a válvula de uretra posterior, que é a suboclusão fetal precoce da uretra proximal devido a dobras membranosas na altura do veromontano, que é o colículo seminal. Ou seja, a válvula de uretra posterior só pode acontecer em bebês do sexo masculino. Por essa imagem, podemos ver que ela acontece na uretra que passa depois da bexiga, então, em casos de válvula de uretra posterior, a bexiga pode estar bastante aumentada. E outra anomalia bastante importante é a estenose da junção uretero-pélvica, que é uma causa de obstrução em que o segmento superior do ureter é estreitado na junção com a pélvica renal, resultando em obstrução do fluxo urinário. Por essa imagem, podemos ver que ela pode ser uni ou bilateral, e que o grau de estenose vai influenciar bastante no grau de hidronefrose apresentado pelo bebê. A hidronefrose é classificada em graus. Graus 1 e 2 identificam uma dilatação de menos de 10 milímetros do diâmetro pélvico renal, classificando uma hidronefrose leve. O grau 3 fica entre 10 e 15 milímetros de dilatação, então é uma hidronefrose moderada. Já o grau 4 é mais de 15 milímetros de dilatação, classificando uma hidronefrose grave. Aqui são imagens dessa classificação no ultrassom pré-natal, então é a imagem do rim do bebê dentro do útero. Se entre a 18ª e a 22ª semana de gestação for observado um diâmetro pélvico renal maior que 4 milímetros nesse bebê, ele vai precisar ser observado durante a gestação para acompanhar essa hidronefrose. Se no ultrassom do terceiro trimestre for observado um diâmetro pélvico renal maior do que 10 milímetros, ou classificado como um grau 3 ou superior pela Sociedade de Urologia Fetal, esse bebê vai precisar de um acompanhamento no pós-natal. Sabendo disso, como decidir o manejo depois que o bebê nasce, para evitar testes desnecessários naqueles bebês com provável hidronefrose fisiológica, e estreitar a pesquisa naqueles bebês que vão precisar de um manejo mais específico, por causa de repercussões clínicas mais significativas. O manejo vai ser guiado por três coisas básicas. Pela causa, ou seja, qual das anomalias está causando a hidronefrose. Pela apresentação, se é por exemplo uni ou bilateral. E pela repercussão, essa hidronefrose está piorando, não está melhorando, o neném está conseguindo fazer xixi. É muito importante, antes de tudo, fazermos um exame físico detalhado em uma criança com história de hidronefrose pré-natal, porque esse exame físico pode nos mostrar alterações sugestivas de anomalias congênitas, como uma massa abdominal palpável ou uma bexiga palpável em um bebê do sexo masculino. A abordagem envolve a confirmação da persistência da hidronefrose depois do nascimento e a avaliação da sua gravidade. É importante ressaltar que a urgência para essa avaliação é bastante variável, visto que a maioria dos bebês não precisa de uma intervenção cirúrgica logo após o nascimento. Isso se deve porque os bebês começam a produzir urina entre a quinta e a nona semana de gestação, então as repercussões não costumam ser graves e imediatas logo que eles nascem. Porém, se no ultrassom pré-natal foi vista uma hidronefrose bilateral com dilatação ureteral ou com dilatação de bexiga e ou espessamento de parede, ou foi visto um rim solitário com hidronefrose, nós precisamos fazer um ultrassom pós-natal em 72 horas. Mais para o final da aula vai ser falado sobre a profilaxia antibiótica, mas nesses casos em que se observa dilatação ureteral bilateral, bexiga aumentada e ou espessada, que se tem uma suspeita de obstrução bilateral da jupe e uma hidronefrose gigante, a gente precisa iniciar o regime de profilaxia. Caso não tenham sido observadas essas alterações no ultrassom pré-natal, é importante que a gente saiba o diâmetro pélvico renal durante a gestação. Se menor que 10 milímetros, não é necessário fazer uma avaliação no pós-natal, porque provavelmente isso vai ser transitório. Se maior que 10 milímetros, é importante seguir a investigação. Se mais de 10 milímetros de diâmetro pélvico renal no pré-natal, com suspeita de obstrução bilateral de jupe ou hidronefrose gigante, que é uma hidronefrose com um aumento de mais de 30 milímetros do diâmetro pélvico renal, a gente faz um ultrassom com 2 a 4 semanas de idade. Sem essas alterações no ultrassom, com mais de 10 milímetros, a conduta de ultrassonografia segue a mesma. Todavia, com as alterações, fazemos uma profilaxia antibiótica. E sem as alterações, normalmente isso não é necessário. E depois do ultrassom, como que se continua esse manejo? Se achados normais no ultrassom pós-natal, se descontinuam os antibióticos e se para a investigação. Porém, se achados de hidronefrose moderada, a severa unilateral sem dilatação ureteral, vamos suspeitar de obstrução da junção uretero-pélvica. Com isso, deve-se, na sexta semana de idade da criança, performar uma cintilografia renal diurética ou uma ressonância magnética. Se confirmação de obstrução da jupe na cintilografia, o manejo vai depender dos sintomas. Bebês sintomáticos vão para intervenção cirúrgica. Para os bebês assintomáticos, com estenose de jupe unilateral significativa e persistente, deve-se observar os resultados da cintilografia renal diurética. Se a cintilografia mostrar função renal prejudicada, a correção é cirúrgica. Já se mostrar função equivalente dos dois rins, deve-se observar e monitorar os bebês com ultrassonografias seriadas e exames renais diuréticos. Se achados de hidronefrose bilateral de qualquer severidade ou hidronefrose de qualquer severidade com dilatação de bexiga ou de ureter, deve-se fazer uma cisturetografia mixional. Se achados de hidronefrose unilateral de baixa severidade, deve-se descontinuar os antibióticos e observar por 4 a 6 meses. Se no período de observação não houver infecção urinária, deve-se repetir esse ultrassom somente em 4 a 6 meses. Porém, se no período de observação o bebê apresentar infecção urinária, deve-se tratar e reiniciar a profilaxia. Ou, se no novo ultrassom, depois desse período de observação, houver piora da hidronefrose, o bebê vai ser encaminhado para uma cisturetografia mixional. Se, na cisturetografia, for observado refluxo vésico-ureteral ou válvula posterior de uretra, as condutas serão as seguintes. Dependendo do grau de refluxo, pode ser feita ou a observação ou a conduta cirúrgica. A profilaxia é importante porque o refluxo está bastante relacionado com infecção urinária. Nos casos de válvula de uretra posterior, a conduta é cirúrgica. Se não forem observados refluxo ou válvula de uretra posterior, mas houver hidronefrose severa, o bebê vai ser encaminhado para um centro especializado e vai ser performada uma cintilografia renal dinâmica com diurético para avaliar possível a obstrução. Se houver hidronefrose moderada, pode-se observar e repetir o ultrassom aos 4 ou 6 meses de idade do bebê. Se durante o período de observação houver piora da hidronefrose, se faz a conduta de hidronefrose severa. Se a hidronefrose se mantiver, deve-se repetir o ultrassom no primeiro ano de idade da criança e entre os 3 e 5 anos. Se houver a piora, a conduta é de hidronefrose severa. Se a hidronefrose melhorar, deve-se descontinuar os antibióticos e cessar a observação. O papel da profilaxia antibiótica nos bebês que estão sendo submetidos à avaliação de hidronefrose no pós-natal ainda é incerto, mas ela seria justificada pelo fato de que a hidronefrose é um acúmulo de urina. Esse acúmulo de urina pode estar só na pelve renal, mas ele pode também ir para os ureteres e para a bexiga. E isso pode, pelo fato da urina ser uma concentração de bactérias, gerar repercussões, por exemplo, de infecção urinária. Nos casos em que se faz a profilaxia, os bebês com menos de 3 meses recebem amoxicilina e os bebês com mais de 3 meses começam a receber bactrin. Aqui estão minhas referências. Obrigada pela atenção.